Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos da parceria do canal com a editora Record. Pra você que tá chegando agora no canal e não conhece nada por aqui, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações. O canal tem vídeo aula de história, seja história geral, história do Brasil, tem playlists incríveis também, mas também tem uma playlist que eu gosto muito, que é pra professores que estão começando a dar aula. Então se você não conhece, depois que você terminar esse vídeo, clica aqui, já vê as playlists, tenho certeza que você vai gostar. Bom, pra quem não sabe e não me segue nas outras redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, o arroba profanelise, eu sempre falo pra vocês lá sobre as nossas parcerias. Aqui no canal a gente tem parceria com três editoras, editora Record, editora Contexto e editora Companhia das Letras. Então todo mês eu recebo um pouquinho de livro, vocês estão vendo que eu tô bem abastecida, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo só com os recebidos dos últimos três meses, mais ou menos. Tem coisinhas incríveis, primeiro que eu recebi mesmo de lançamento da editora, e outros livros que eu pedi pensando em vocês aqui do canal. Já adianto pra você que é professor de história, pra você que é professor de ciências humanas, ou pra você mesmo que só adora ler e que tá me assistindo, que nessa pilha aqui tem muita coisa boa de literatura, nacional e internacional, mas também tem muito material bacana que a gente pode usar, de certa forma, em sala de aula. Então fica ligado até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Bom, vou começar aqui nessa nossa pilha por essa caixinha maravilhosa, que é um box que eu recebi da editora sobre a Adélia Prado. Olha que incrível, eu não sei se vai dar pra ler muito bem, porque ele é azul escuro. Mas é muito lindo, gente, olha isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Eu não conhecia a autora, a poetisa Adélia Prado. É uma escritora, assim, que foi muito importante durante o período da ditadura militar brasileira, principalmente, né, década de 60, 70. E aí só pra mostrar pra vocês, ó, esse livrinho aqui lindo que veio junto. E aí a gente tem no box três outros livros. Então, eu não sei se eu tô mostrando na ordem certa. Vocês tão vendo que a blogueiragem aqui não tá dando muito certo, mas enfim, vou mostrar de assim. Então a gente tem aqui, ó, três outros quatro livros, na verdade, ó, a pessoa péssima blogueira, ó. O Bagagem, de Adélia Prado. Depois, Oráculos de Maio, Faca no Peito e Coração Disparado, tá? Então vou mostrar um livro desses aqui por dentro pra vocês darem uma olhadinha. Já começa aqui a capa dura, né, e já começa com essa ilustração linda. Gente, eu sou a louca da estética, assim, das ilustrações, coisinhas bonitas. Eu sei desenhar, não sei. Faço homens palitos, mas vocês percebem que eu curto uma estética, né, uma coisinha arrumadinha, bonitinha, né? Então eu já fico apaixonada por livros assim, né, adoro. Aí aqui, ó, a gente tem os poemas. Então, ó, tenho aqui os poemas. Os capítulos são divididos por essa folha azul maravilhosa. E assim, a gramatura da folha é muito boa. Tudo de boa qualidade, cheirando o livro, é isso. Então fica aí a dica pra quem gosta de poesia. Fica a dica também da Adélia Prado. Eu, pessoalmente, não conhecia. E aí, assim, eu acho que é muito bacana pra gente conhecer novos gêneros literários. Aprender a ler poesia também. Porque não é algo que a gente tem muita prática, né? Então acho que vale a pena a gente conhecer. Bom, continuando então os recebidos. Esses outros dois livros que eu vou mostrar aqui também são lançamentos da editora que eu recebi. Esse aqui é o da Isabel Allende. Chama Longa Pétala de Mar. Eu já tenho o livro aqui da Isabel Allende, o Casa dos Espíritos. Mas eu ainda não li. Quero ver se nas minhas férias eu dou uma olhadinha. E esse livro aqui é um lançamento que conta, né, sobre um romance dentro do contexto da Guerra Civil Espanhola. Então, gente, imagina. Eu acho que deve ser incrível, né? Adoro essas coisas. São romances históricos e tudo mais. Então fica a dica aí também da Isabel Allende, que é uma autora já renomada. Depois, o outro livro que eu recebi também, um lançamento. Não tem tanta relação com literatura, mas quase. Vocês vão entender do que eu tô falando. É uma biografia do Caetano Veloso. Outras palavras, seis vezes Caetano. Olha que capa bonita, gente. Confesso pra vocês que eu não ouço tanto Caetano Veloso assim. Eu sou mais da vibe do Jorge Ben, né, do Milton. Mas eu acho muito legal essa ideia da biografia. Porque a gente sabe que o Caetano Veloso, nos últimos, pelo menos, 50 anos da história do Brasil, ele é um grande protagonista. Então, principalmente quando a gente pensa em ditadura militar, quando a gente pensa na cultura popular brasileira. Então, assim, tem fotos dentro do livro com momentos incríveis. Da época da ditadura também tem aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, acho que pra quem é fã de Caetano, ou pra quem não conhece, mas quer entender um pouco mais da história do Brasil por meio, né, da música, acho que fica aí a dica também de uma leitura bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Tem mais livro aí, ó. Esse livro aqui que eu escolhi pra vocês é o Macunaíma. Olha, gente, essa é a edição do Mário de Andrade. Essa edição aqui é da José Olimpo. E confesso pra vocês, gente, que eu fiquei, assim, ó, muito feliz com a edição. É linda. Quem não sabe, a José Olimpo é uma editora, assim, tradicional, muito maravilhosa, desde a década de 30 aí. Com uma edição de livros de vários literatos brasileiros incríveis. No mestrado, inclusive, eu precisei ler um pouquinho sobre a José Olimpo, a história dela. E foi muito bacana essa experiência. A edição é bem, assim, vintage, né, vamos dizer assim. Eu acho muito legal a fonte que é usada, que é uma fonte meio que de máquina de escrever, né? Eu acho muito incrível. As pessoas que trabalham com edição de livro devem estar surtando agora com essas coisas que eu tô falando. Mas eu tô falando como leitora mesmo, não como especialista, né? Mas fica aí a dica de uma edição de um clássico da literatura, que é Macunaíma. E, assim, pensando também nos 200 anos da Semana de Arte Moderna, acho que fica bem bacana também. Próxima leitura também vem lá dos romances da década de 30, que é o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Pedi esse livro porque eu ainda não tive a oportunidade de ler, embora eu já tivesse lido outros títulos do Graciliano. Eu gosto bastante. Gosto muito dessa galera do romance de 30, regionalista. Eu adoro, adoro mesmo, né? Não é à toa que eu estudei um pouco também no mestrado. É um clássico. Se eu não me engano, ainda está na lista do vestibular da FUVEST. Qualquer coisa, se eu estiver falando besteira, eu coloco aqui pra vocês. Depois da legenda na edição do vídeo. Mas também é um clássico, também devemos ler, né? Bem bacana. Fica aí a dica. Vocês estão vendo que a editora Record tem várias edições legais de literatura brasileira, né? O próximo livro é a mesma ideia. A gente tem aqui uma edição nova da Rosa do Povo, do Drummond. Aliás, a editora está lançando vários títulos do Drummond nesse ano. A diferença é que... Olha, gente, que lindo que eu ganhei esse marca-página do Drummond. Eu adoro essas coisas, gente. E aí, vocês podem perceber, ó, que a gente tem o óbvio clássico, né? Do Rosa do Povo. Mas no final, a gente tem uma cronologia e uma bibliografia também sobre o Drummond. Bibliografia. E aqui do lado é a cronologia também. Então, é bem legal que isso dá um suporte pra gente trabalhar em sala de aula. A Rosa do Povo é um livro que tem um contexto histórico importantíssimo, que é o período da guerra. Então, vale a pena também pra quem quer trabalhar em sala de aula. Chegando aí na reta final, o próximo livro. Não tá entrando aí 100% em literatura clássica, mas é um teatro, né? Uma peça de teatro, na verdade. São peças de teatro que eu pedi dessa coleção do Brecht, que é o teatro completo. Esse é o volume 1. A gente tem outros volumes também. Eu fiquei, assim, muito impressionada com o Brecht e com essa coleção. Porque eu ouvi um podcast da editora... Da editora não, perdão. Da revista 451. Que é uma revista incrível. Eu recomendo o podcast dela e a revista em si. E eu ouvi um episódio com o organizador aqui desses 12 volumes, né? Do Brecht. E o trabalho que essa pessoa teve, gente. Não tá escrito, viu? Então, pra quem não conhece, o Brecht, ele é um teatrólogo, né? E ele escreve principalmente durante o período das guerras. Depois, a gente tem uma produção com força também na década de 50. E são escritos muito combativos. Escritos críticos politicamente. Eu acho incrível. Já uso até alguns trechos pros meus alunos. E fica aí a dica pra vocês. Tem outros 12 volumes, mas esse aqui que eu recebi é o primeiro. Galera, você que tá assistindo, aguenta firme aí que eu tô quase acabando. O último livro vai ser muito bom pra quem é professor de história. Então, fica aí assistindo. Vai ser incrível. Mas esse próximo livro também que eu recebi tá ligado à literatura. E é um clássico da literatura estrangeira. Que é o Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. Olha essa edição, galerinha. Que ilustração incrível. Eu nunca li, tá? O retrato de Dorian Gray. Muita gente, eu lembro da época do cursinho falando, assim, desse livro. E apaixonado e tudo mais. Esse livro tem uma apresentação do Carlos Heitor Coni. Que foi um jornalista, escritor, cronista muito importante. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda. Né? Uma edição muito cuidadosa. E é isso, tá? Quem já leu, coloca aqui no comentário. Quero saber o que você acha desse livro. Eu não tive oportunidade ainda. Quero dar uma lida com calma. E o que é mais incrível, né? Não sei se vocês sabem. Aqui, na orelha do livro, a gente tem uma breve biografia do Oscar Wilde. Que diz que ele foi condenado a dois anos de prisão por tendências homossexuais. Isso na década, no final da década de 90... 890, né? Na verdade. No século XIX. Então, a gente tem também uma reedição pensando, né? O quanto esses autores, embora muito importantes, no seu contexto, não foram tão valorizados assim por conta de homofobia, né? É isso, gente. Fica aí a dica pra vocês. Finalizando o nosso recebidos, tá? Da Editora Record. Agora eu tenho esse livrinho aqui que é muito fofinho, muito legal. Eu nunca li, mas eu já assisti o filme várias vezes. Quem nunca, né? Que é o livro da Matilda, do autor Rod Dowell. Acho que é assim que fala. Quem não sabe a história da Matilda, aquela menina que era muito inteligente, muito esperta, que adorava ler, muito estudiosa, mas que viveu numa família que não dava valor pra isso. E a professora dela incentiva ela, né? A leitura. E eu acho muito incrível. O livro, assim, parece bem legal, bem bonitinho, ó. Tem várias ilustraçõezinhas, assim, da Matilda. Eu acho que é uma boa leitura pro sexto ano, por exemplo, pra incentivar também a leitura de forma geral. Porque a personagem é muito, assim, da idadezinha deles, né? O livro tem várias ilustraçõezinhas dentro também. Por isso que eu acho que é legal que chama a atenção. E fica aí a dica também pra uma leitura mais leve pra você. Bom, galera. O último recebido da Editora Record foi esse livro aqui. Vou até colocar ele dessa forma, ó. Africano, uma introdução ao continente, do Cauê Lopes dos Santos. Olha que lindo, gente. Pra quem não conhece, o autor, ele é geógrafo. Ele é professor da USP, pesquisador de pós-doutorado da USP, perdão. Pesquisador também na Escola de Economia e Ciência Política de Londres. E se dedica, né, basicamente a estudos em especial sobre a América Latina e sobre a África. O que eu achei mais legal desse livro é que ele é um livro bem didático, bem introdutório, pra que a gente possa usar como material de apoio em sala de aula. Além de tudo, ó, dentro do livro a gente tem mapas do continente africano, com densidade demográfica, por exemplo, expectativa de vida, cultivo agrícola, maiores cidades, que dá pra você tirar aquele xerox belezinha, ou tirar até mesmo uma foto, colocar em PDF pros seus alunos, disponibilizar em material de aula. Fora que o livro em si, ele tem artigos sobre a economia, sobre os recursos naturais, sobre o passado e presente africano. Então eu acho muito bacana um material desse, pra que a gente possa fazer valer a lei de obrigatoriedade do estudo de história da África na escola, e pra que você tenha o material pra conhecer melhor também. Então é isso, pessoal. Se você gostou de alguma indicação, deixa aqui no comentário. Se você se interessou e quer comprar algum livro, eu vou deixar os links aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever nas minhas redes sociais também, e até o próximo vídeo.